O Sr. Shiva tem um touro que sempre o acompanha e o transporta para diferentes lugares. Seu nome é Nandi. O nascimento de Nandi não é conhecido popularmente, mas é muito interessante. Uma vez o sábio chamado Shilada, que não tinha filhos, começou a meditar e Indra, o rei dos semideuses, apareceu diante dele e pediu para que ele orasse ao Sr. Shiva, pois ele poderia satisfazer o desejo de Shilada em ter uma criança. Shilada então realizou penitências e águias, sacrifícios, por muitos anos, para agradar o Sr. Shiva. Ele chegou a tal ponto que os cupins construíram suas casas ao redor dele e começaram a comer sua carne. O Sr. Shiva ficou tão satisfeito com a devoção de Shilada, que lhe concedeu uma bênção. E Shilada disse que queria ter uma criança que seria imortal. O Sr. Shiva concedeu a bênção a Shilada e o sábio se tornou o homem mais feliz. No dia seguinte, durante o tempo que ele estava cuidando da lavoura, Shilada encontrou um menino que brilhava tanto quanto o próprio sol. Ele ficou hipnotizado olhando para aquele bebê. Então uma voz dos céus foi ouvida instruindo Shilada a cuidar bem do filho. Shilada levou o filho para casa e cuidou muito bem daquele bebê. Ele nomeou aquele menino de Nandi, que significa alegria, felicidade, satisfação em sânscrito. Aquele bebê que logo se tornou um menino, se tornou um grande devoto do Sr. Shiva. Aos sete anos de idade, Shilada ensinou Nandi todos os Vedas, puranas e escrituras. Nandi dominava todas as escrituras, todos os versos e tinha imenso conhecimento sobre Sanatana Dharma. E sabia o que era certo e o que era errado. Nandi também dominou a arte da medicina, da dança, canto e luta. E o seu pai se sentiu muito abençoado e diariamente expressava seu agradecimento ao Sr. Shiva por lhe presentear com uma criança tão brilhante. Certa vez, dois sábios chamados Mitra e Varuna visitaram a casa de Shilada. Shilada ordenou seu filho Nandi que os acompanhasse e lhe desse a devida hospitalidade. Nandi tratou os sábios com o devido respeito e atendeu todas as necessidades de seus hóspedes. Os sábios Mitra e Varuna ficaram impressionados e Nandi caiu aos seus pés para receber suas bênçãos. Shilada percebeu que os sábios abençoaram Nandi, mas sem muito entusiasmo, o que deixou Shilada perturbado. Shilada correu para fora de casa e procurou pelos sábios e se certificou que Nandi não estava o seguindo. E perguntou aos sábios por que eles pareciam tristes quando abençoaram Nandi. Os sábios sentiram pena de Shilada e responderam que não poderiam abençoar Nandi com uma vida longa e próspera. Shilada ficou confuso e pediu aos sábios que lhe explicassem. Então os sábios Mitra e Varuna começaram a explicar que o destino de Nandi foi escrito de tal forma que ele não pudesse levar uma vida longa e feliz. Shilada se sentiu devastado e com o coração partido voltou para casa muito triste. Nandi percebeu a mudança de comportamento de seu pai e perguntou o que aconteceu. Lenta e dolorosamente, Shilada narra a história da conversa entre ele e os sábios. Shilada esperava que Nandi pudesse continuar com sua vida após a sua, mas para sua surpresa, seu filho começou a dar muitas gargalhadas. Shilada ficou se perguntando o que havia de tão engraçado na história que lhe contou seu filho. E Nandi explicou que uma vez que Shilada fez penitências ao próprio Sr. Shiva, se Shiva lhe havia lhe dado uma garantia, como alguém poderia se preocupar com o que alguns sábios dizem? Ele explicou que se era seu destino morrer jovem, então o Sr. Shiva poderia até reescrever o seu destino se eles rezassem e permanecessem dedicados a ele. Ele exclamou que Shiva não faria nenhum mal a seus devotos. Nandi então decidiu fazer algum sacrifício e meditação para Shiva. Nandi pediu a benção de seu pai e partiu para o rio Bhuvana. Ele encontrou o rio e começou a meditar ali. Sua meditação e penitências eram tão focadas e poderosas que o Sr. Shiva ficou satisfeito em um curto período de tempo. Nandi se sentiu abençoado ao ser visto por aquele grande Mahadeva, o Sr. Shiva. Ele sentiu que não tinha mais nada a pedir para o Sr. Instantaneamente, um pensamento apareceu em sua mente e Nandi perguntou ao Sr. Shiva se ele poderia ficar com o Sr. para sempre ao seu lado. Shiva então disse que ele teve um touro que se perdeu. Ele costumava viajar para diferentes lugares nos três mundos. Então Shiva concedeu a benção a Nandi que se tornaria a sua nova montaria. E foi assim que Nandi começou a ser o touro do Sr. Shiva. Essa história está de acordo com o Vaio Purana e também o Linga Purana. E foi assim que o Sr. Shiva se tornaria a sua nova montaria.